Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Região metropolitana de Belém registrou mais de 88 ocorrências de pessoas desaparecidas. Cresce o número de assaltos a agências bancárias no interior do Pará. Casos de violência entre alunos e professores reatam a reflexão sobre a educação. Quase 40% da população adulta brasileira está em Nadiplente. Conheça a memória e a preservação da história da maior festa religiosa do Brasil. E na entrevista de hoje vamos falar sobre estágio. Hoje é terça-feira, 17 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do mapa de desaparecidos aqui no Pará. Desde o início deste ano, a região metropolitana de Belém registrou mais de 88 ocorrências de pessoas desaparecidas. 69 já foram finalizadas e 19 permanecem em aberto. O desaparecimento de uma pessoa causa grande sofrimento à família. Ela desapareceu do tomo do Jutaí, ele estava tomando banho. Aí eu cheguei lá, ela me enxergou, veio, mandou o meu filho Rodrigo vir. Aí o Rodrigo veio, aí eu comprei um refrigerante, dei para ele tomar metade e levar a metade para ela. Quando ele chegou lá, não encontrou mais ela. Eu acho que ela viu eu ir para o bar comprar o refrigerante com o Rodrigo, ela pensava que eu já ia embora. Só que eu entrei no bar e acho que ela deve ter passado. Porque quando o Rodrigo chegou lá na beira aqui, chamou por ela, não estava. Esse é o relato de seu Rui, da última vez que viu a filha. Joselene tinha apenas 11 anos de idade. Seu desaparecimento se transformou em uma intensa busca para a família. Por água, passava a semana toda rodando de voadeira, de lancha, barco, todo mundo procurando. O corpo não foi encontrado e ela foi vista em Quaraci. Em novembro ela desapareceu, dia 18 de julho, quando foi em novembro. Foi uma moça de Quaraci, que os parentes dela são lá de Sônia. E ela procurou saber se já tinham achado a menina. Aí disseram que não, não. Aí eu sei onde ela está. Aí deixou o endereço para mim, era para mim estar no dia 9 de novembro lá. Aí eu fui. Lá na casa dela, chegou lá, ela me levou na casa da mulher. Puxei a foto e mostrei. Ela disse assim, não, não é essa aí. Eu disse assim, era uma branca. Eu disse não, a menina, a Simone, disse que era morena. E é essa aqui. Só que a menina também dizia que não era. Hoje, o seu Rui, a família e a polícia divulgam este retrato de como estaria a Joselene aos 36 anos. Foi feito um envelhecimento, né, desde quando ela era, naquela época, que ela desapareceu. Aí está com o cabelo alisado e está com o cabelo normal dela. Eu peço para quem souber que vê essa foto, souber, que me ligue. Meu número é 8109 3022. O envelhecimento do rosto dos desaparecidos é um trabalho que contribui com o sucesso das buscas. Com a divulgação que a imprensa está dando de caso de desaparecido, nós temos uma demanda justamente nesse sentido. De que pessoas que há muito tempo desapareceram, digamos, quando eram crianças. E que a família tem certeza absoluta que não estão mortas. Que há uma possibilidade muito real de estarem vivas. A gente encaminha para o setor competente de papiloscopia que eles fazem um envelhecimento facial baseado nas fotos anteriores daquela pessoa. E mais os traços da família para que se chegue aproximadamente como essa pessoa estaria hoje. O maior índice de pessoas desaparecidas são idosos com Alzheimer, depressão e outros problemas de saúde mental e jovens usuários de drogas. E a primeira suspeita de desaparecimento deve ser comunicada à polícia. A partir do momento em que você não consegue um contato com eles, começa a fazer via telefone, whatsapp, internet e tudo mais. E nada disso é, não consegue localizá-lo, acende a luz para que você comece a tomar as primeiras providências. E você pode ir imediatamente a uma delegacia. Então o prazo que vai pode ser 20 minutos, meia hora, duas horas. Isso é de cada caso para que você contate seus familiares, pessoas mais próximas, os colegas e tenha uma resposta eficiente. Nós fazemos, nós preenchemos um questionário inicialmente. Fazemos a ocorrência, preenchemos um questionário. Tomamos um termo de declaração da última pessoa que teve contato. Verificamos tudo, um histórico da vida dessa pessoa, para que nós possamos traçar um perfil e ver se essa pessoa está passando por algum problema. Se ela está se ausentando da sua casa por vontade própria ou se aconteceu alguma outra coisa. O desaparecimento de uma pessoa nunca é fácil, mas a esperança move as ações e alimenta o coração desse pai. Nós temos agora um caso em específico de Sori que nós fizemos e nós estamos divulgando. E estamos aguardando o retorno da população. Cresce o número de assaltos a agências bancárias no interior do estado do Pará. Em comparação com o ano passado, nos números subiram para 47%. Do total de ocorrências registradas neste ano, 31 casos foram consumados e 21 foram tentativas de assaltos. Somente neste mês de outubro, ocorreram seis casos de assaltos a banco. Na semana passada, dois assaltos a agências foram registrados na quinta-feira, dia 12. Uma agência do Banco do Brasil foi alvo de criminosos no município de Curuçá, nordeste do Pará. No dia seguinte, na sexta-feira, uma agência do Banpará foi atacada em Medicilândia, sudoeste do estado. Segundo o Sindicato dos Bancários, até a semana passada foram registradas 52 ocorrências de assaltos a banco. 47% a mais se comparado com o mesmo período em 2016, quando foram registrados 46 casos. Ainda segundo o Sindicato, a fragilidade de algumas agências tem facilitado a ação dos criminosos. As agências situadas no interior do estado são mais vulneráveis, em função do baixo número de policiamento e principalmente pela falta de estrutura que esses policiais têm para trabalhar. E agora vamos falar de profissão. O estágio é uma etapa importante no processo de desenvolvimento e aprendizagem do aluno, porque promove oportunidades de vivenciar na prática conteúdos acadêmicos, propiciando, desta forma, a aquisição de conhecimentos e atitudes relacionadas com a profissão escolhida. Para falar sobre esse assunto, Larissa Cristina conversa com Ana Sabrina Favacho. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Comigo aqui está a Sabrina Favacho. Ela é professora universitária e consultora do Núcleo de Empregabilidade e Carreiras da Universidade da Amazônia. Se você quiser participar da nossa entrevista, ficar com alguma dúvida, você pode participar com a gente via WhatsApp, o nosso número é 988023444. A gente aguarda a sua participação. Sabrina, a gente pode começar falando de que maneira esse estágio vem para contribuir na formação desse futuro profissional. Perfeito. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Com certeza, o estágio é importante. O aluno tem a aula e tem o trabalho. E nada como o estágio para linkar essa possibilidade dele poder inserir-se no mercado. O estágio, ele traz exatamente o aporte para que o aluno possa colocar em prática tudo aquilo que a sala de aula proporciona para ele através da teoria. Um bom estágio, sem dúvida nenhuma, garante uma boa vaga de trabalho no mercado. E Sabrina, o estudante, tendo essa oportunidade, existe dicas ou um perfil? Que maneira ele deve se comportar dentro de uma empresa para justamente garantir esse futuro? Perfeito. Eu diria para eles o seguinte, a proatividade, ela é muito cobrada no mercado de trabalho, você interagir com o grupo, você estar sempre ali presente, você ser assíduo, você ficar acompanhando o processo que a empresa está realizando. Sem dúvida nenhuma, estar acompanhando o que o próprio mercado está dizendo, linkado às mídias sociais, para trazer esse feedback para a empresa é importantíssimo para que você se destaque como estagiário. E quem sabe, garantir a oportunidade de se efetivar aonde você está estagiando hoje. Aqui na região norte, principalmente no estado do Pará, existem mercados onde mais se busca estagiários? Com certeza tem. Nós temos aí as três áreas, serviço, comércio e indústria, mas sem dúvida nenhuma, prevalece a área do comércio e de serviços, é onde a gente tem um número maior de solicitações de vagas de estágio. Agora é preciso que a empresa entenda a função desse estagiário, ele está ali para ser acompanhado, para poder aprender, mas também mostrar a sua capacidade. Não, perfeito, bem colocado mesmo. É importante que a empresa entenda que o estagiário está ali para estagiar, então tem uma grande diferença. Ele precisa ser acompanhado, ele precisa ser orientado para realizar as tarefas, ele ainda não é o profissional, ele está colocando em prática tudo aquilo que ele está aprendendo, então ele precisa de um acompanhamento, de um profissional, tanto da empresa e como da parte da instituição, quando já se fala de estágios obrigatórios, para que ele possa desenvolver. Mas é importantíssimo isso, fique atento que estagiário não é o profissional. E Sabrina, existe algum tipo de aconselhamento para esse jovem que está estudando e está fazendo o estágio, para que ele possa gerir o tempo dele, conseguir ainda manter os estudos com qualidade? Com certeza. Administrar o tempo hoje é importantíssimo na vida de qualquer pessoa. O que eu digo sempre para eles? Por trabalhar no núcleo de empregabilidade de carreiras, a nossa função também é de orientar. Que eles coordenem o seu tempo em relação ao seu horário de estágio, ao seu horário de estar na faculdade, de estar na universidade, administrando esse tempo no exercício do que ele tem que fazer no estágio, mas também não deixar de lado os seus estudos. Então, estudar sempre, estar ali acompanhando os conteúdos, tirando as dúvidas no momento que ele está na universidade, mas também respondendo aquilo que a empresa espera dele quanto estagiário. Precisa administrar e eles são orientados para que possam fazer isso. O cumprimento do seu tempo de estágio não deve sobrepor ao seu horário de estar na faculdade, de estar na universidade. Em 2008, foi sancionada aqui no Brasil a lei do estagiário. Quer dizer, ela vem trazer aí várias regras de como deve acontecer esse serviço de estágio. E uma delas é esse tempo de permanência dentro de uma empresa. Exato. A partir de 2008, a gente tem novas diretrizes em relação à lei do estagiário e é importantíssimo que seja seguido. O que é que você precisa observar? Dependendo das áreas de conhecimento, dependendo dos cursos, nós temos cargas horárias a serem cumpridas que exigem duas horas de estágio, quatro horas e, no máximo, seis horas de estágio. Então, é importantíssimo que o aluno sempre exerça o horário de estágio dele ao inverso do horário dele de faculdade, mas que isso não pode extrapolar as seis horas, que é determinada por lei, porque isso daí realmente traz transtornos para a empresa e também para o estagiário. Como a gente sabe que existem inúmeras profissões ou cursos que exigem o estágio, seja ele obrigatório ou não, esse estagiário tem algum tipo de proteção contra acidentes pessoais dentro da empresa? Sim. Tanto o estágio não obrigatório quanto o obrigatório existem algo a se cumprir. A empresa precisa pagar este seguro do estagiário quando ele está na condição de estágio não obrigatório e a instituição assume o seguro deste estagiário quando ele já está no momento do estágio obrigatório. Ressalvando também que há a questão da remuneração, a bolsa estágio, que é importantíssimo ser pago e que é variável esse valor em função do curso, em função da atividade que é exercida e que acaba sendo também algo oferecido pela empresa. Outra coisa que a gente também pode esclarecer, que causa muitas dúvidas, é que a remuneração do estágio varia de acordo com a proposta de cada empresa, assim como o tempo, como você mencionou. Sim, exatamente. É importante observar. Muitas das vezes você tem algumas atividades que elas são de 4 horas cumpridas, mas que você vê uma bolsa estágio bem considerável. E outras que você cumpre em 6 horas, mas você tem uma bolsa que talvez não seja tão atrativa. Isso, claro, é pela empresa que é decidido, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu sempre digo para eles é que independente da bolsa que é ofertada, vale a experiência. A oportunidade de se fazer um estágio é um grande gancho para que você possa alçar aquilo que realmente você almeja, que é ser um bom profissional. E o estágio, ele te ajuda a você reafirmar a escolha do curso que você fez. E esse estagiário, esse estudante que tiver qualquer dúvida sobre estágios, quer dizer, são oferecidos algum tipo de aconselhamento para eles? Eu vou falar particularmente pela instituição que eu trabalho, sim. Nós temos um núcleo exatamente para dar esse apoio e eu sempre oriento a eles que procurem tanto os seus supervisores de estágio que estão à disposição ofertados pela instituição e também nos procurem no núcleo, porque ele não pode ter dúvidas, ele não pode estar sendo obrigado de exercer algo que foge a questão dele como estagiário. Então é importante buscar essa orientação para que não haja nenhum problema, nenhum, até quem sabe, uma punição para esse estagiário. Eu aconselho vocês que independente da instituição que vocês estudem, que vocês procurem sempre a orientação de seus coordenadores, de seus supervisores de estágio e também dos núcleos que estão lá para apoiá-los. E para a gente finalizar, Sabrina, eu te aproveito aqui para que a gente dê dicas então, como para reiterar as dicas que você já mencionou no começo, para esse jovem que está entrando aí no estágio agora, quer garantir essa oportunidade de trabalho. É verdade. O que a gente pode deixar aqui para vocês, não esqueçam. Sejam proativos, colaborem com a empresa, deem ideias, sugiram ideias, estudem, não parem de estudar, sem dúvida nenhuma. Apresentem sempre um bom currículo, complementem os seus currículos com outros cursos, com extras cursos que podem ser ofertados, tanto dentro da sua instituição quanto fora dela. Investir no estudo, investir no conhecimento é um fator primordial para que você possa se destacar nesse mercado. Lembre-se que a gente tem aí um levantamento de 2015, que é mais de 8 milhões de universitários. Então, você tem que se destacar nesse mercado para você poder ser o profissional, ser o estagiário escolhido e, sem dúvida nenhuma, mais lá no futuro, ser o grande profissional que vai atuar nesse mercado e na empresa que talvez você já esteja como estagiário. Está certo, Sabrina. Dicas valiosas aí. A gente agradece a sua participação aqui no Nazaré Notícias. E se você ficou com alguma dúvida ou quiser mandar alguma mensagem para a gente, você pode fazer via WhatsApp. O nosso número é o 988023444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Ana Sabrina. Os cartórios do Amapá terão sistema para evitar o uso de documentos de pessoas falecidas. A medida faz parte de uma lei federal que visa ao combate o uso indevido de documentos. Marcos para evitar fraudes, as inscrições do CPF deverão ser vinculadas à certidão de óbito. Além do Amapá, outros 14 estados deverão adotar um novo procedimento. O sistema utiliza as mesmas bases de dados da Receita Federal. O projeto começou a ser desenvolvido em 2015, quando as certidões de nascimento passaram a ter o número do CPF. A expectativa é que os novos documentos comecem a ser atualizados em 2018. Gissela Pinheiro para o Nazaré Notícias. O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Promotoria de Justiça de Registros Públicos, promove no próximo dia 20 de outubro a ação social, o registro de nascimento e os direitos de cidadania. A ação será realizada na Paróquia de São Sebastião, no bairro da Sacramenta. E a organização do evento vai disponibilizar 800 senhas para que a população tenha acesso aos serviços de emissão de certidão de nascimento, retificação de registros do documento, segunda via de registros de casamento, nascimento e óbito gratuitamente. Os assassinatos de adolescentes seguem crescendo no Brasil, a maioria nos estados do Nordeste do país, atingindo principalmente meninos negros. Essas são as principais conclusões do Índice de Homicídios na Adolescência do ano de 2014, divulgado este ano. O estudo foi resultado de uma parceria entre a Unicef e o Ministério dos Direitos Humanos. De acordo com o estudo, 43 mil adolescentes podem ser vítimas de homicídios nos grandes municípios brasileiros entre os anos de 2015 e 2021. A pesquisa analisou os homicídios de adolescentes de 12 a 18 anos nos 300 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. O índice é calculado para cada grupo de mil pessoas entre 12 e 18 anos. A partir da análise das informações do ano de 2014, para cada mil adolescentes, 3,65 correm o risco de ser assassinados, antes de completar o 19º aniversário. De acordo com o levantamento das 10 capitais mais violentas para um adolescente, 7 estão na região nordeste. Fortaleza tem o maior índice com 10,94 homicídios para cada grupo de mil adolescentes, seguida por Maceió com 9,37. Empreendedores populares que planejam comercializar produtos como flores, velas e alimentos durante o dia de finados em Macapá, devem realizar cadastro prévio entre os dias 16 e 20 de outubro para obterem a permissão de atuar no entorno dos cemitérios da capital. Marcos são 120 vagas, sendo 50 para o cemitério São José, na Zona Sul, 50 para o cemitério São Francisco de Assis, na Zona Norte, e 20 para o Nossa Senhora da Conceição, que fica no centro. O cadastramento deve ser feito no horário de 8 às 14 horas, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que fica na Avenida Presidente Vargas, no centro de Macapá. É obrigatório que o vendedor faça o seu cadastro apresentando o seu documento e também explicitando o produto que pretende vender no dia 2 de novembro. Até porque o ambulante que for pego sem o cadastro durante a fiscalização terá a sua mercadoria suspensa. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar do Código de Postura. Mais de 250 pontos este ano foram notificados por obstrução de vias públicas Os motivos foram entulhos. Segundo a Secretaria de Saneamento, os casos podem gerar multa de até R$ 600. Usar via pública para descartar entulho e armazenar materiais de construção fechando a passagem de veículos e pedestres é infração grave, sujeita a penalidade prevista no Código de Posturas do município de Belém. Neste ano, de acordo com a Cezã, foram aplicadas 250 notificações por obstrução do passeio público. A Lei nº 9.605, de 1998, é mais rigorosa com quem surge a cidade, cometendo crime ambiental. Neste caso, é estabelecida prisão em flagrante e multa que pode chegar a R$ 50 milhões, dependendo do local e do tipo de material descartado. O cidadão que se sentir lesado em caso de despejo irregular de lixo ou entulho pode o denunciar pelo Disque Cezã, no nº 156. A ligação é gratuita e deve ser feita a partir de telefone fixo. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444, aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Passa parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição casos de violências entre alunos e professores reatam a reflexão sobre educação. Quase 40% da população adulta brasileira está em Nadiplente e conheça a história e a memória da preservação da maior festa religiosa do Brasil. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre educação. Nos últimos anos temos acompanhado nas redes sociais muitos casos de violência entre alunos e professores, como o caso de uma professora do estado de Santa Catarina, no sul do país, que denunciou a agressão em uma escola estadual por um aluno de 15 anos. A violência assusta professores e podem ter raiz fora da sala de aula. Maurílio ainda lembra o dia em que sofreu violência verbal enquanto fazia a chamada dos alunos em sala de aula. O aluno, ele respondia por todos os alunos, sempre eu falava no nome, chamava o nome dos alunos, ele mesmo respondia, pedia para ele respeitar que já tinha iniciado a aula, o rapaz não era criança, né, já tinha mais de 15 anos, e ele se revoltou nesse momento, né, me agrediu de forma verbal, saiu da sala sem eu falar nada, ele simplesmente saiu, disse que ia me pegar lá fora com ameaças e tudo, e eu pedi que fosse depois, fiz uma ocorrência, né, na coordenação pedagógica, pedi que fosse chamado o pai, a mãe e a coordenação pedagógica para ver qual era o que a gente podia fazer ali naquele momento. A paciência do professor fez com que o assunto fosse além da sala de aula, e a partir do diálogo, ele identificou motivos para o comportamento agressivo do aluno. O que foi constatado ali depois da reunião foi que o adolescente, ele vivia sob uma pressão muito forte na casa dele, falta de respeito, enfim, a mãe não respeitava, ele vivia com um padrasto que batia nele, e era uma série de violência que ele sofria dentro da sua própria casa, que isso teve consequência dentro da escola, mas depois a gente conseguiu reverter isso, e foi feito um trabalho que o aluno, ele conseguiu resgatar a sua conduta tranquila, né. A realidade dos professores muda a cada ano, e a violência se agrava cada vez mais. Para esse psicólogo, um dos motivos é a perda de valores. Considerando essa relação, né, professor-aluno, o contexto da escola, a violência vai estar vinculada tanto ao próprio, a perda do lugar do professor como uma figura de autoridade, no sentido da figura do respeito, quanto também um empobrecimento no sentido de valores mesmo, sabe, valores no sentido do, tanto, quando eu estava falando assim, da perda desse lugar, desse profissional como uma pessoa que você possa respeitar, quanto também numa perda no sentido de como nós queremos as relações dentro das salas de aula. Porque quando eu digo respeito, eu não estou dizendo uma autoridade no sentido que só ela tem o direito a falar, só ela tem o que colocar, não. Mas que esse espaço de sala de aula possa ser um espaço de diálogo. O profissional acredita que o problema está nos exemplos dados às crianças e aos jovens. Pensando o nosso cenário, o cenário brasileiro, nós há algum tempo vivemos já uma, o que a gente poderia chamar de uma crise ética mesmo, de uma coisa que vai desde as figuras representativas, que eu digo assim, figuras emblemáticas da nossa sociedade, que vão de uma presidente ou um presidente da república, a outras personalidades, até mesmo nossos pais, nossas mães. E o quanto essas personagens têm se tornado para nós de uma ética cinzenta, acinzentada, que as conveniências vão ditar o valor moral. Então, aquilo que é certo, que deve ser feito, aquilo que é justo, passa a ser fruto das contingências e não mais aquilo que deve ser. Para o professor Maurílio, falta amparo não apenas da escola, mas de todas as instituições envolvidas no processo de formação do ser humano. Essa falta de responsabilidade, essa falta de atitude dos governos, sejam eles municipais ou estadual, isso faz com que nós, da educação pública, estejamos sempre numa via de risco, tanto a categoria quanto os alunos também, porque tudo se levam para dentro da escola. E ali, que deveria ser um ambiente tranquilo, de paz, muitas vezes passa a ser um ambiente muito carregado, muito violento. E ainda falando sobre educação, faltando menos de três semanas para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais divulgou ontem a cartilha do participante da redação do Enem 2017. Entre as regras está o respeito aos direitos humanos. O candidato que defende ideias avaliadas como contrárias aos direitos humanos poderá receber nota zero na redação. De acordo com a cartilha do participante da redação do Enem 2017, divulgada nesta segunda-feira, ferem os direitos humanos ações como defesa de tortura, mutilação, execução sumária e qualquer forma de justiça com as próprias mãos, ou seja, sem a intervenção de instituições sociais devidamente autorizadas. A cartilha também apresenta, como contrária aos direitos humanos, a incitação a qualquer tipo de violência, seja por motivos de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica ou socioeconômica, além de explicitação de discurso de ódio voltado contra grupos sociais específicos. De acordo com o Inep, a redação que faça apologia a estas ideias pode receber nota zero. A prova da redação, que será aplicada no dia 5 de novembro, exige a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo ou argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. O candidato deve apresentar uma proposta de solução para o problema proposto, a chamada intervenção, respeitando sempre os direitos humanos. O município de Curuçá, localizado no Nordeste Paraense, passará a contar com o projeto Ecologia e Conservação de Tartarugas Marinhas, em 2018, em sintonia com o projeto Tamar, que conta com uma base de desenvolvimento no Estado do Espírito Santo. Para isso, três estudantes da Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará, de Curuçá, foram enviados à área do Tamar, a fim de assimilar os procedimentos relacionados à vida e desova das tartarugas. Os estudantes multiplicarão os conhecimentos adquiridos, repassando informações para outras pessoas no município paraense, visando a instalação do projeto regional. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. A quarta-feira em Belém será com sol pela manhã e chuvas no período da tarde. A temperatura tem se mantido firme durante quase todo o mês de outubro e, de acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia, não deve mudar até o início de novembro. A temperatura varia entre 24 e 35 graus. Na cidade de Rio Branco, capital do Acre, o sol é quem predomina durante toda a quarta-feira. No início da manhã, algumas nuvens devem surgir no céu, mas nada que provoque chuvas. A temperatura varia entre 25 e 36 graus. E na capital maranhense, a meteorologia prevê tempo abafado. Tudo porque o céu se mantém encoberto e muitas nuvens durante todo o dia. A temperatura varia entre 26 e 31 graus. E vamos falar agora de economia. Quase 40% da população adulta brasileira está inadimplente. É o que aponta o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Para evitar as dívidas, o Conselho Regional de Economia orienta o planejamento financeiro. Ter dívidas muitas vezes é inevitável. Existem situações emergenciais que podem ser boas ou ruins que nos levam a precisar de um dinheiro que na ocasião não temos, como oportunidades de qualificação profissional ou problemas de saúde, por exemplo. Então é muito comum as pessoas acabarem se endividando por aquilo que não conseguiram se planejar, não conseguiram separar uma reserva para um possível imprevisto. Esse imprevisto é claro, ele pode ser um imprevisto positivo, ele pode ser um imprevisto negativo. E aí quando a gente fala de empréstimos, eu não estou falando só daquele que a gente conhece que é o empréstimo bancário, mas, por exemplo, hoje o cartão de crédito, ele te dá a oportunidade de você pegar uma quantia em dinheiro. E aí se você for ali comparar a taxa de juros, ela é altíssima, é um imprevisto, você está precisando do dinheiro, então você nem tem tempo de raciocinar, você nem tem tempo de pensar. E acaba pegando aquele valor, né, para que possa cobrir esse imprevisto. Para evitar surpresas, é sempre bom fazer uma reserva. É interessante que a gente possa fazer uma reserva financeira. Dentro ali do nosso orçamento, a gente possa dedicar uma parte desse recurso financeiro, guardar para qualquer tipo de imprevisto. Ou até mesmo para quem está pensando, de repente, em viajar, para quem está pensando em fazer um curso. É importante que você tenha uma reserva financeira. Essa reserva financeira, ela serve para quê? Ela serve para aqueles momentos de imprevisto. Às vezes também ocorre muito aquela situação, hoje em dia a questão da empregabilidade é muito volátil. Então hoje você está empregado, amanhã você não pode estar empregado. Então é interessante também que se possa construir esse cenário. Planejar é a palavra de ordem quando se fala em educação financeira. Quando a gente fala de educação financeira, a gente não tem como de falar dos instrumentos que nos ajudam nessa educação. Então um desses instrumentos é o próprio planejamento. Certa vez, assistindo um palestrante do Banco Central, ele disse o seguinte, que já existem na nossa vida datas que elas são certas de acontecer e que a gente deve se preparar. E eu achei interessante que ele falou, por exemplo, os 15 anos dos nossos filhos. A gente sabe que um dia vai chegar. Então se a gente começar antecipadamente a se planejar, fazer uma reserva, né, para que quando chegue essa data ou faça uma festa ou dê um presente, né, então já vai acontecer. Então aí a gente poderia colocar dentro do planejamento, assim, antecipar algumas datas. O planejamento financeiro surgiu na vida de Bárbara depois que ela voltou da sua primeira viagem completamente endividada. A minha primeira viagem foi para Fortaleza. Aí na época foi 2014, só que nós fomos, porque eu viajo com meu namorado, e nós fomos, só que nós voltamos cheio de dívida. E foi uma coisa que ficou assim, uma bola de neve. A gente foi e voltou e a gente já foi naquelas feirinhas, fizemos compras, então a gente gastou muito, mais do que a gente podia. Aí continuamos, ficamos pagando. Aí quando foi depois, nós fomos para Carolina, no Maranhão, aí a gente já começou a programar. Na verdade, depois que a gente veio, pagou as contas de Fortaleza, nós começamos a programar outra viagem. Ah, para onde a gente vai? Aí a Bárbara começou a guardar. E começamos a fazer uma caixinha, guardar o dinheiro. Aí fomos para Carolina já com o dinheiro da caixinha. A caixinha deu tão certo para as viagens que Bárbara resolveu fazer economia para outras coisas, como a formatura, por exemplo. Trabalho, mas eu também faço estágio. E o dinheiro do meu estágio, da bolsa, eu guardo todo para a minha formatura. Aí que vai ser ano que vem, em 2018, aí eu já tenho um ano, mais ou menos assim, que é o tempo do estágio, que eu estou guardando. Aí já é uma ajuda. Se não pagar tudo, pelo menos já é uma grande ajuda. Não, já paguei tudo. Já paguei. As tentações aparecem para gastar o dinheiro economizado, mas Bárbara mantém o foco. Planejar e manter. Tanto que eu levo isso como se fosse uma dívida. Todo mês, separo o dinheiro da caixinha, aí o meu namorado demora para pagar, bora, paga, eu brigo. Porque é um dinheiro que eu tenho, assim, que não é para mim. Eu já pego o dinheiro e já não gasto. Já é o dinheiro como se fosse uma compra mesmo, uma conta. Tem muita tentação, mas é isso. A Universidade Federal do Pará realiza o primeiro curso internacional, interdisciplinar e interinstitucional Mundos Amazônicos, Biodiversidade, Desenvolvimento e Direitos Humanos. Trata-se de um programa de formação que amplia o conhecimento sobre a Amazônia e é voltado a estudantes de pós-graduação e graduação de diversas áreas selecionadas durante o mês de setembro. E as áreas distintas e os cursos podem ser, neste ano, de Engenharia, História, Direito, Arquitetura, Economia, Letras, Sociologia, Antropologia, Política, Serviço Social, Ecologia, Administração, Geografia, Pedagogia, Biologia e Física. Um levantamento da Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará mostrou que a maioria dos presos em flagrante levados a julgamentos ficam na cadeia. O percentual é 60%, sendo o Brasil o país que mais encarcera pessoas no mundo. Do total de 3.332 presos em flagrante apresentados a um juiz no Fórum Criminal de Belém, 1.943 tiveram a custódia provisória convertida em prisão preventiva 24 horas depois. Ou seja, um total de 57,81% dos presos ficaram encarcerados. Os dados são de levantamento realizado pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará e levam em consideração o período de setembro de 2015 a junho de 2017. O levantamento também mostrou que 1.385 pessoas ganharam a oportunidade de responder ao processo em liberdade após a aplicação de medidas cautelares, sendo 164 com monitoramento eletrônico e os demais 1.221 sem monitoramento. Um único preso provisório recebeu ordem de prisão domiciliar e outros três foram enviados ao Hospital Geral Penitenciário. Segundo dados do Ministério da Justiça, com 600 mil presos, o Brasil é o quarto país do mundo que mais encarcera pessoas. Nesse universo, 40% dos detentos são presos provisórios, ou seja, aqueles que ainda não foram sequer julgados. E agora vamos falar de Sírio de Nazaré. Hoje, à noite, no Sírio Musical, é a vez da comunidade Cristo Alegria fazer a sua apresentação. O show será na Concha Acústica da Praça Santuário, a partir das sete e meia da noite, com transmissão ao vivo pela Rede Nazaré de Televisão. Um espaço de memórias e de preservação da história da maior festa religiosa do Brasil. O Museu do Sírio, no bairro da Cidade Velha, completou, neste mês, 31 anos de história. São quase 1.800 peças distribuídas em 10 coleções. O Museu do Sírio retrata um pouco do que é a festa da Rainha da Amazônia. É possível encontrar por lá ex-votos, objetos de promessas dos rumeiros, cartazes antigos, brinquedos de miriti e algumas raridades, como a corda e o manto utilizados no Sírio de número 200. Tudo relacionado ao acervo do museu. Os promesseiros entregam, entregaram na realidade, os acervos quando ainda o museu estava lá no subsolo da Basílica. O Museu do Sírio está instalado ao lado da Igreja de Santo Alexandre, desde 2002. Antes fazia parte do complexo da Basílica Santuário. Inicialmente o Museu do Sírio foi fundado no dia 9 de outubro de 1986, né? Onde ele ocupou espaço do subsolo da Basílica de Nazaré até dezembro de 2002. Quando no fim de 2002, dezembro, ele se mudou, né? Transferiu isso para cá para o casario da Casa de Champanhar, onde passou a fazer parte do sistema da Casa de Museus da Secretaria de Cultura do Estado. A origem do Sírio começa aqui, com o achado da imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelo caboclo plácido. Essa história é contada nessa instalação aqui. Uma pintura em formato de caracol, que tem como destino final um símbolo interessante. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré, feita em Miriti. Esse museu é o guardião, né? Ele guarda a memória do Sírio de Nazaré. Tanto é que o museu foi fundado com a missão de resgatar e preservar a memória do Sírio de Nazaré. Há também um espaço para retratar as manifestações culturais que formam o Sírio. Como as festas, os brinquedos, o arraial. Todo esse acervo atrai visitantes o ano inteiro. Mas é em outubro que o museu bate o recorde de visitas. Durante o ano, com exceção do mês de outubro, a gente recebe uma média de 970 a mil visitantes. Com exceção do mês de outubro, que realmente esse número triplica, vai até no máximo 4.000, 4.500 visitantes. Quanto ao horário de visitação, é de terça a sexta-feira. E sábados, domingos e feriados, de 9 às 13 horas. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!